Sou alvineiro da Vila Belmiro Os santos vivem no meu coração É o motivo de todo o meu risco De minhas máquinas de emoção Sua bandeira, tu mostra a história De um passado e um presente só de glória Até viver que no Santos morrerá Um orgulho que nem todos podem ter Aqui estão 40 feras da música que adoram futebol E em seus corações mora o Santos Futebol Clube Vamos conhecê-los A felicidade do rapper Afro-X No encontro com Neymar e Edinho O multifacetado Arrigo Barnabé Transformou em texto sua fascinação pelo clube Quem dá bola agora, Arnaldo Antunes? Chitãozinho e Sororó enviaram mensagem emocionada Na despedida do ídolo Renato O aguçado Dalsim é figurinha carimbada na Vila Belmiro Para vibrar pelo time Consciência social sempre Emicida apresentou a série Time de Branco e de Preto Contando as raízes do peixe O consagrado Fábio Júnior é um torcedor leal e discreto O cãozinho dos teclados Franca Guiar Incendeia a torcida na Vila Belmiro O veterano Guilherme Arantes Fica extasiado ao visitar o Museu Pelé É Leão e a Banda dos Santos Glorioso, alvo e negro praiano Campeão, alvo e soludo desse ano Santos, sempre Santos O sertanejo Hugo sempre comenta sobre o peixão em suas redes sociais O rei do piseiro João Gomes não esconde a alegria de torcer para o bicampeão mundial Kiko Zambianchi cantou o hino do clube Junto com a torcida jovem do Santos É camisa 10 da seleção Grande sucesso na voz do Santista Luiz Américo Homenageava o rei Pelé O vibrante Luiz Carlos Comemorou muito o tricampeonato da Libertadores em 2011 A voz que luta pelas periferias Palmas para o sensacional Mano Brown Que ama futebol e o Santos Na alegria e na tristeza Mariana Belém é 100% Santos Pisou na Vila Belmiro MC Bin Laden começa a cantar Tá tranquilo, tá favorável A Vila Belmiro é o melhor lugar do mundo Declara MC Rennie Sua vez, ovelha Sempre certos eu sei O melhor time do mundo Timido eterno rei Sempre Santos Paulo Miklos Santos, Santos Santos, sempre Santos Dentro ou fora com o sapão Jogue o que jogar És o leão do mar Salve o novo campeão Paulo Taty Paulo Taty Enaltece o rei Paulo Taty Enaltece o rei Tem profundas ligações Tem profundas ligações Garante e Projota Grande nome da MPB Renato Teixeira Relembra o timaço do Santos Da década de 60 O cantor Rio Negro É mais um representante De peso do peixe No mundo sertanejo O titã Sérgio Brito Adora assistir em loco Ao glorioso alvinegro praiano O papito na área Supla afirma que foi uma honra Cantar na vila mais famosa do mundo Tony Belotto Confirma a soberania Da torcida santista Entre os titãs A lenda da soul music Tony Tornado E o seu amor Pelo Santos O cantor do cara metade Vá Vá Nasceu em Santos E desde pequeno Acompanha o time O genial Zé Geraldo Jogava muita bola E sempre adorou o peixe Um talento gigante Da MPB Zé Cabaleiro Também esteve Com a banda do Santos No altas horas O vocalista Do planta e raiz Zeider Pires Está sempre na vila Para torcer pelo peixão Este é o canal das listas O nosso conteúdo é exclusivamente sobre o universo do futebol Se você gosta desse tipo de conteúdo Comente, deixe seu like Inscreva-se no canal Até a próxima E se inscreva-se no canal 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 Alvineico, 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 essa é a cidade de um glorioso santo